Olá, minhas comandas, meus amigos, minha saudação, amiga, carinhosa, fãs da Mega. Descobri o nome do vírus mortal. Demônio, capeta, satanás, só pode ser. É invisível, vem, pega qualquer um e pode levar a pessoa à morte. O diabo, ele faz isso, com certeza. Mas Deus tem recuperado milhões e milhões de pessoas em todo o mundo e aqui na nossa cidade não é diferente. Embora o alerta está aí, Campo Grande superou já Dourados. Por quê? Porque as pessoas não estão se cuidando com máscara, álcool em gel, distanciamento, nada disso. Muitas pessoas fazendo festas, bares praticamente lotados, as pessoas circulando, indo e vindo de uma forma desordenada, sem se preocupar com o satanás, o capeta, que é o Covid-19, que está aí nos ares tentando derrubar pessoas. Agora, a grande preocupação nossa do brasileiro é que o Covid, o satanás, o diabo, chegou lá no presidente da República e com eles os seus ministros, que estão agora nos testes para ver se tem ou não o tal do Covid. Agora vou dizer uma coisa, se Deus quiser, e eu espero que ele queira, e ele tem que nos proteger, proteger o presidente da República, o ministro Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, porque se essas duas autoridades tiverem o coronavírus, o que pode acontecer nos próximos 14 dias com a economia do Brasil? Uma insegurança financeira total. Investidores com medo, dólares subindo, bolsa caindo, uma situação de pandemia financeira, o que preocupa todos nós brasileiros. A economia informal também tendo seus prejuízos, muitas pessoas estão desempregadas, trabalhando nas ruas, outras pessoas pedindo esmola, outras pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, outras pessoas com medo de sair de casa, porque a qualquer momento pode vir a notícia de que o corona está visitando o seu lar ou a sua família. Uma grande preocupação. Caos na saúde pública, leitos hospitalares já no limite, hospital regional apenas com oito leitos disponíveis, e aí, como é que fica a situação? Os testes estão acabando, e aqueles que fizeram os testes estão dando positivo, estão fazendo a famosa automedicação. O que eles estão fazendo? Estão tomando a cloroquina e outros medicamentos, aquele do piolho, como se fosse vacina, o que não é recomendado. Ah, mas os médicos estão dizendo, estão levando as pessoas para esse tratamento. Sim, mas com orientação médica. Não existe comprovação científica nenhuma de que a cloroquina e os outros medicamentos, esse do piolho, pode dar resultado positivo. Está dando. Glórias a Deus. O médico, amigo meu, disse, picarele, é o que nós temos. Nós não temos na rede pública nenhum medicamento, a não ser de pirona, alguns anti-inflamatórios, antivirais, e também alguns antibióticos. Nós estamos usando de tudo. Presta atenção, gente. Os médicos estão experimentando as pessoas de tudo. E alguns têm dado certo. Glórias a Deus por isso. Mas algumas pessoas com patologias difíceis estão perdendo as suas vidas. Que Deus possa usar de misericórdia para todos nós, o povo brasileiro, e principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Porque se for de outra forma, vamos esperar o pior? Não. Deixa o pior de lado. Vamos esperar o melhor. Saúde para todos. E lembre-se, está ligado? Está na mega.